Aí, e uma mensagem, né, para os libertários também, eu postei no meu Twitter recentemente, mas se você é libertário ou bitcoinheiro, manda um e-mail pra mim, debjern, arroba, protomeio.com, e eu vou te ajudar a aprender inglês de graça, de graça. Aí, eu também fiz a piada lá, que se você for liberal é 50 mil satoshis, socialista é 200 mil, tá bom? Mas se você for libertário é de graça, de verdade, só mandar um e-mail que eu vou te ajudar a...